Olá pessoal, começando mais um Escolas do Conhecimento aqui pelo Sistema Educativo de Rádio e TV Univale. Hoje recebendo o professor Heitor Luiz Furtado, assessor pedagógico da Escola de Ciências da Saúde. Primeiramente, professor, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Olá Vander, tudo bem? Primeiro agradecer o convite, é sempre um prazer estar aqui para a gente poder apresentar as coisas que a nossa escola tem feito. Que bacana, e tem um evento super legal a caminho, o Conexão Saúde, professor. O que é o Conexão Saúde, objetivos e tudo mais? Perfeito, então o Conexão Saúde acontece ao final de cada semestre, onde a gente tem como objetivo fomentar a relação de conexão entre os cursos e a gente tem um momento específico da escola e também tem todas as semanas científicas dos cursos. Então, na terça-feira, de manhã e de noite, nós teremos algumas palestras, que é para todos os cursos. E ao longo da segunda, quarta, quinta e sexta, os cursos da área da saúde, que são dez cursos, estarão apresentando seus trabalhos de iniciação científica, os seus relatórios de estágio. Então, a gente costuma dizer que é o momento de desenvolver a interprofissionalidade. Então, a gente pega algumas temáticas que são emergentes, que os cursos conseguem dialogar e cria um momento de reflexão, de diálogo e de análise sobre esses objetos. Que legal, vai unindo mesmo os conhecimentos de um curso com o outro, áreas de conhecimento. Essa é a lógica. Por exemplo, na terça-feira, onde nós vamos ter duas palestras de manhã e duas palestras de noite no teatro, uma das palestras versa sobre saúde e qualidade de vida. Então, a gente vai ter um... convidamos o curso de educação física, o curso de medicina e o curso de nutrição, que vão estar discutindo a partir de um olhar interdisciplinar, como é que a gente pode pensar essa relação entre saúde, qualidade de vida, contemporaneidade, quais são os desafios da saúde para os dias de hoje, e como é que a gente pode pensar nos profissionais da área da saúde, atuando na perspectiva da qualidade de vida. E, além disso, nós teremos uma segunda palestra, no Conexão Saúde do primeiro semestre, nós tivemos uma palestra do professor João, que é o coordenador da psicologia, que foi sobre saúde mental universitária. E chamou muito a atenção dos nossos alunos, dos nossos professores, as palestras ficaram lotadas. E a gente repetiu a dose agora para esse segundo semestre, com uma temática um pouquinho diferente, na qual o professor João estará falando sobre os prazeres e desgostos da vida universitária. Então, como é que a gente tem que lidar com isso? Então, a gente está bem esperançoso que seja um momento de bastante diálogo, bastante reflexão para tentar discutir esses desafios que é ser aluno no ensino superior, com essa demanda de trabalho que a gente tem, com os sonhos, com os desejos, mas também com as frustrações que são recorrentes nos dias de hoje. Sim. E como é o envolvimento dos alunos dentro desse contexto do Conexão Saúde? Perfeito. Então, a gente tem todo o envolvimento na apresentação dos relatórios de estágio, dos trabalhos de iniciação científica, que isso se torna, claro, obrigatório. Mas o que é muito interessante, Ivander, de citar, é que todos os cursos estarão, entre aspas, parados na próxima semana. Então, isso permite que o aluno, por exemplo, da fisioterapia, possa ir lá na nutrição, ver um trabalho de iniciação científica que chama a atenção dele. Então, ah, eu sou da biomedicina e quero ver um trabalho da farmácia. Também está liberado. Então, a nossa ideia, e a gente divulga os materiais entre os cursos, entre os alunos, é que a gente desenvolva esse senso de pertencimento nos outros cursos. Até porque os problemas que são discutidos nos relatórios de estágio, nos trabalhos de iniciação científica, eles não são problemas que são resolvidos somente por uma área. Então, a gente precisa ter essa discussão entre os cursos e é muito legal ver esse movimento, porque os alunos vão para onde eles se interessam, que é justamente aquela ideia do desenvolvimento da autonomia. Então, na terça-feira de noite, de manhã, a gente tem esse período que todo mundo vai estar no teatro, mas ao longo da semana, na segunda, na quarta, na quinta e na sexta, o aluno fica pelo seu desejo. Então, o que chama a atenção dele, ele vai lá, se inscreve, depois ele recebe o certificado. Então, tem sido um movimento muito legal, tanto para os alunos como para os professores. A gente tem tentado, agora, com a ideia do currículo conectado, a possibilidade de pensar os trabalhos de iniciação científica entre cursos. Então, eu posso pegar um objeto, por exemplo, que é tanto da medicina como da enfermagem. Então, a gente pode fazer essa dupla e fazer um trabalho interdisciplinar, interprofissional. Então, a gente, com esse currículo conectado, tem tentado desenvolver isso. Claro que é uma mudança de paradigma, que isso se constrói ao longo do processo, mas tem tido experiências muito legais e muito exitosas. Vai saindo daquela visão mais fechada, engessado, abrindo um leque de oportunidades. Até porque, Wander, os problemas não são resolvidos pelas caixinhas. Eles são resolvidos por uma equipe multidisciplinar. Então, não tem sentido, por exemplo, o profissional se formar aqui e trabalhar numa unidade básica de saúde. Aí, chega lá, ele tem um enfermeiro, psicólogo, médico, dentista. E chega lá, ele precisa saber trabalhar de forma interprofissional. Mas a gente não estava ensinando isso dentro da universidade. Então, a ideia desse currículo conectado é que a gente fomente essa formação do diálogo, da reflexão. Por isso, a ideia do Conexão Saúde, né? Em que as áreas se conectem para discutir problemas que são emergentes na saúde nos dias de hoje. Que legal. Os alunos, a gente já citou o envolvimento dos professores, também devem se motivar bastante, né? Aplicar novas ideias. Bastante, bastante. No semestre passado, a gente fez um Conexão Saúde com 28 palestras, né? Então, a gente sempre vai tentando dosar, assim. No primeiro semestre, a gente faz mais palestras. No segundo semestre, a gente só vai fazer as palestras na terça-feira. E é muito legal que a gente também tenta valorizar os professores daqui, né? Então, por exemplo, na terça, de manhã e de noite, serão nossos professores que estarão ministrando, conversando com os alunos. A mesma coisa aconteceu no primeiro semestre. Até porque é muito legal, assim, fazer esse movimento, porque, às vezes, o professor, entre aspas, está escondido lá no seu curso, né? Sim. E quando ele vai para uma visibilidade dessa, ele consegue estabelecer outros canais de diálogo. Tanto com os alunos, mas principalmente com outros professores. Ah, eu também pesquiso isso. Então, vamos nos aproximar, vamos discutir, e vamos tentar construir outras possibilidades de uma formação cada vez mais sólida, que é o que a gente tem como DNA na Escola de Ciências da Saúde. Que legal. Acaba ajudando a todos, né, professor? Alunos, professores, todos se envolvendo no nome, tem tudo a ver com conexão e saúde, né? É, acho que o nome foi muito acertativo, e a nossa representação gráfica é um cérebro em que a gente coloca ali os símbolos dos cursos e os canais de comunicação entre eles, né? Claro, como eu mencionei anteriormente, não é do dia para o dia que a gente constrói essa ideia da interprofissionalidade, né? Mas como desde lá do primeiro período eles estão tendo disciplinas que estão fomentando essa discussão interprofissional, quando ele se depara numa discussão coletiva, isso fica muito mais claro. Não tem como, por exemplo, eu pensar em saúde e qualidade de vida e pensar que é só papel da nutrição, só papel da educação física, não. É um conjunto de elementos que vai desde as condições econômicas, né? Do indivíduo, né? As condições da cidade, as condições de transporte, as condições de trabalho. Então é necessário pensar esses objetos que atravessam a saúde numa perspectiva interprofissional. Nesse momento, somente com a escola, né? Mas a gente já teve outros movimentos também de discutir com outras escolas do conhecimento, né? Então aqui também esse movimento importante de... Acho que o papel da universidade é isso, né? É olhar um objeto a partir de diferentes dimensões para que os alunos, os professores, consigam compreendê-lo de uma forma mais aprofundada. E professor, como fazer para acompanhar a programação do Conexão Saúde? Perfeito. Sugiro nos acompanhar, por exemplo, nas redes sociais, né? Então a gente tem as redes sociais de cada curso, as redes sociais da própria Escola de Ciências da Saúde. E colocando lá, univali.br barra eventos, vai aparecer lá o Conexão Saúde. É importante reiterar que também é um evento aberto à comunidade, né? Então quem quiser se inscrever, as inscrições estão liberadas, né? Todas de forma gratuita. Então o acesso é bem... É bem tranquilo de ser feito e depois, claro, né? A gente é todo certificado, então o aluno, ao final, tem as certificações que isso ajuda depois lá no cumprimento das atividades complementares. Então esse movimento é bem tranquilo de acompanhar. Super bacana. Professor Heitor Luiz Furtado, sempre um prazer te receber aqui no estúdio. Obrigado pela sua participação. Nós que agradecemos e estamos à disposição para tirar qualquer dúvida na direção da escola, na coordenação dos cursos. e aguardamos aí todos os nossos acadêmicos e a comunidade externa como um todo para estar pertigiando o nosso evento. Muito obrigado. Ok, então esse foi mais um Escolas do Conhecimento. Até o próximo programa.